Vocês querem ver? Sank! Os MCs vão cair no bague, o que vocês querem ver? Sank! Vou, 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 vou Só passar, só passar, só passar, só passar pra que tem flow, ei! Satisfação PMK Tá ligado mano, preparado pra chegar Vou terminar até dentrozinho que nós ia batalhar Só que batalho eu vou te amassar Só que isso é pra tu pegar essa questão Porque você é fraco e tu sabe que é vacilão Tu vai vir mandar a decorada Só que tu sabe que nessa na tua plateia não cai não Tá de sacanagem com a minha cara Tá ligado meu parceiro, mano, se intimida Mano, se eu falo te amassar, claro, no final você vai virar purê Até com fritas, porra, pega essa visão Cala sua boca, meu parceiro, que ia tapa na tua cara, cara Só que a sua rima não é rara, rara E o meu flowzinho não compara, para Tá ligado mano, tu entende porque aqui não é como hoje Só que você quer falar hoje, você vai virar purê, só que De tomate podre, porque mano, você é muito podre Mano, você não sabe fazer o rap, mano, tu é fraco Então você vem aqui e bate de frente que hoje tu vai ver que você ficou parando dourado Porra mano, tem me caia podre, é o caralho Você sabe que agora, mano, você tá gestante Cala sua boca, você é fraco pra caralho Porque é na lama que nós acha o diamante Calma mano, você sabe que agora existe link Da sua rima eu não dou um brinde Calma meu chapa, você nunca vai ter meu VIP Tá ligado, tu não entendeu isso Esse cara é muito fraco, mano, teu escroto Mano, eu falei de tomate, não falei de lama Tu tá botando a palavra na boca dos outros Eu tô mentiroso, porque pra mim você é horroroso Você tenta até fazer outro freestyle Só que você não entende que o freestyle é que é nervoso Calma meu parceiro, tá falando de tomate Tá ligado meu funk é brutal, tal Tá ligado fraco pra caralho Eu tô batalhando com emice vegetal Calma, tá ligado mano que já tem mais uma rima Meu parceiro mano, então volta pro recreio Porque aqui você sabe muito bem que senti não manda rima Volta pro roqueiro Fê Até porque você é fraco, tá ligado em seu alma Recreio, o caralho só sabe falar isso Recreio que esse aqui eu te dou aula Ei, tu não pega essa visão parceiro Porque falar tá de recreio, é tipo assim Dependente, eu tô aqui pra fazer rap Dependente até do lugar que eu vim Porra, esse papo de escola eu já conheço Cê sabe que agora a rima é boa Você passou ou não passou de ano porque é burro Eu passei de ano porque com minha diretora Camarada, sabe muito bem na rima mandanada Calma que eu mando Ai rapaziada, vamos fazer uma árdua da família Nunca percebi como a diretora vai passar de novo Mas enfim, vamos lá Vamos para a votação rapaziada Esquece a diretora, esquece a professora Vamos para a votação Ai família, vamos para a votação Barra, vocês gostaram da rima do teu fim Rapaziada, barra, vocês gostaram da rima do TMK Pra confirmar a tropa Teuzinho TMK TMK 1 Taí, que croque roubente Vem, vem, vem Só para que tentou, só para que tentou, só para que tentou, só para que tentou, vem Bolsonaro ajoelhado, mamã na bola do trampo, o que vocês querem vir? Swank Ei, Bolsonaro ajoelhado, papo da bola do trampo, o que vocês querem vir? Vem, Zee... Vemендis ظ GENING 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 GENING